Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente recebe Eugênio Medeiros, professor do Departamento de Arquitetura. Bem-vindo, Eugênio. Muito obrigado. Faz uns 15 anos que você não aparece por aqui, né? É, por aí. Não quero dizer os 40 anos que eu já estou aqui. Pois é, mas no Café eu lembro que a gente já se encontrou faz muito tempo mesmo. Isso. E é sempre bom te ouvir porque você não deixa nada passar, você esclarece bastante as coisas. Obrigado. Na última vez havia uma crítica muito grande, acho que persiste, sobre o modo como a Prefeitura, os autoridades lidam, inclusive até eu digo que o cidadão, né? Como eles lidam com a poda das árvores. Na verdade é a destruição do nosso arbófio. É a emoção das árvores da cidade. Aumentar o calor e a exposição à radiação UV. E continua, né? Continua. É, incrível isso. E a gente vê isso muito perto, né? Inclusive é por aqui mesmo, essas coisas vão acontecendo. No campo também. Você deixa o toco, tira a copa e vamos ficar no sol porque é legal. É, parece que tem uma tortura com a árvore, né? Bom, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Amém, porque a história está ficando cada vez mais quente essa da poda de árvore, né? É verdade. Inclusive com a ameaça, aquela árvore que fica no centro de Ponta Negra, que não incomoda ninguém, mas incomodou alguém. E alguém sempre é maior do que a população, né? É um sobre todos. Sim, você se refere a uma árvore que fica na vila. Na vila de Ponta Negra, no meio da rua e que estão querendo arrancar de qualquer jeito. Eu sei o que significa essa árvore, mas ela é cercada, né? Ela tem como uma muretinha. Sim. Não é algo que está ali também. Em outras palavras, protegeram a árvore. Os moradores querem a árvore. Mas alguém resolveu que não interessa, deve ter poder supremo, né? Que é a prefeitura, tá fazendo? Teoricamente, é a prefeitura quem está querendo chegar lá para cortar. Mas eu não sei da história toda, só estou sabendo dos princípios, né? Tá bom. Mas, Eugênio, a gente queria conversar um pouco sobre arquitetura oriental. Certo. O que é arquitetura oriental hoje em dia? O que foi também a nossa história? Como ela se entrelaçou com o modo de construir ocidental? Então, já de cara, te perguntar assim, você encontra ainda diferenças muito visíveis? Ou a globalização já faz com que a gente se confunda um pouco? O que é oriental, legitimamente, o que é ocidental? É, na verdade, o desmanche da arquitetura, que a gente pode chamar como popular, da arquitetura clássica de cada cultura, está se diluindo pelos modelos chamados de internacionais. Então, você tem a arquitetura internacionalizada, que é essa globalizada, que é o modelo caixa de concreto, vidro, panos de vidro, né? Que, na verdade, acaba dando uma cara muito uniforme ao mundo inteiro. Então, quando se fala assim, Xangai, ninguém vai pensar Xangai na Xangai, que foi até os anos 40, né? A gente vai pensar na Xangai moderna, competindo com Dubai, para ver quem faz mais alto. E, em alguns casos, para ver quem faz mais cafona, porque também tem isso, né? O Japão também, agora, com a agulha, que quer ser mais alta do que a Torre Eiffel. É a arquitetura ostentação, né? Na verdade, eu acho que é como dois homens medindo a virilidade, não sabe? É quem tem mais poder. Quanto mais alto, mais poderoso, por aí afora, é a riqueza, né? E, por baixo disso, agora, a China também, com a erradicação dos hutongs. Hutongs são pequenos quadrados, onde moram famílias inteiras ali dentro, no modelo da arquitetura clássica, tradicional, popular. Aquela que as pessoas usam no dia a dia. Então, esse tipo está meio comprometido, mas existem muitas pessoas que lutam para não perder. Agora, no contexto geral, a arquitetura é vasta, porque a gente tem, por exemplo, Índia. A Índia vai desde o sul, perto do Ceilão, que é uma arquitetura tropical como a nossa. É uma terra de praia, de coqueiro. Então, a gente vai encontrar as cabaninhas que a gente encontra aqui, até chegar ao Himalaia, pegar uma arquitetura mais para concentrar calor, porque tem a Cachimira e frio. A China, Índia, vai desde florestas semi-tropicais até lugares desérticos, como o Gobi e por aí afora. Então, não tem como a gente dizer se há uma arquitetura tradicional. No meu entender, a arquitetura que as pessoas vivem no dia a dia, na China, por exemplo, tem a arquitetura que é redonda, porque mantém melhor o clima interno, a arquitetura coletiva. Então, são várias famílias morando numa edificação só, que é redonda. Tem uma que é debaixo do chão, que é escavacada, que são subterrâneas. Até chegar ao que a gente conhece da China de hoje. Mas tudo, eu entendo. Agora, tem uma coisa, gente, que digamos que a arquitetura, talvez depois da Segunda Guerra, a crise habitacional na Europa, a destruição, a tarefa de reconstrução de todo mundo, de vários países, não só da Alemanha e tal, parece que encontra nessa solução que você indicou agora, como caixotes de concreto, e que é algo que já está chegando em Natal, por exemplo, como uma resposta factível, rápida, a essa crise habitacional. Eu queria saber, como você vê essa situação, por exemplo, hoje, quando a gente fala nesses conjuntos populares, minha casa, minha vida, em que medida é que esse tipo de construção dá conta, se bem que um teto é importante, eu quero dizer assim, será que isso de fato significa um habitar que traga, digamos, que de algum modo se relaciona com o nosso modo de ser, ou é apenas uma casinha, né? Eu acho meio complicado. O japonês é fácil a gente entender, porque a gente tem um país onde o lugar para a expansão urbana é muito limitado. Boa parte do Japão é área sagrada, na verdade, disse sagrada, mas na verdade são áreas de alto risco. Isso é levado a risco, é bem protegido. E o resto é mar. Então só sobra o apinhamento nas cidades. Então você criou-se uma cultura voltada para que todos tivessem condição de morar bem dentro de um lugar extremamente apinhado. Até chegar ao máximo, né? Que são os hotéis cápsula. Você mora numa cidade e há duas horas do seu ponto de trabalho vai para a cidade trabalhar, passa a semana trabalhando e só vai para aquele hotel cápsula tomar banho e dormir. Mas você tem uma sociedade preparada para isso. Você fala cápsula, efetivamente uma cápsula. Isso, é uma cápsula. A pessoa entra, deita logo. Aí eu estava vendo recentemente um programa de uma pessoa que foi fazer em Hong Kong, que aí já é outra coisa. Hong Kong construiu... Na verdade, é a cidade que tem o mais alto índice de promiscuidade urbana. Você tem edifícios com mil famílias morando em cada torre, uma pegada na outra. Basicamente, dá para você... Não vou dizer que é assim, não, mas é quase como se você pudesse dar um salto da sua varanda e chegar no apartamento edifício no outro lado da rua. É muito próximo e é uma cena meio aterrorizante, meio estranha isso, né? E ali dentro daqueles apartamentos, como o apinhamento é muito grande, não cabe todo mundo. Uma pessoa compra um apartamento, bom, e dentro ela vai sublocar cada instante do apartamento. Então, por exemplo, você tem o lugar da cozinha, a cozinha é coletiva para todos os moradores, mas você tem dois quartos. Cada quarto daquele vai ser ocupado por cinco, seis pessoas que moram em gaiolas. Ela aluga uma gaiola em um quarto de um apartamento de um edifício. Então, o índice de promiscuidade interna é absurdo, absoluto, né? Você, às vezes, pode ter apartamento com 30 pessoas morando, um apartamento que cabe a uma família, casal, pai, a mãe e dois filhos, vamos dizer. Então, mas aí esse processo de verticalização e de massificação, né? Essa promiscuidade urbana, ela não parece quase que inevitável nesse sentido? Pela falta de... No caso, Hong Kong também, no Japão... Não necessariamente. Hong Kong tem espaço, mas também como é ilha, não pode estoporar, porque senão não encaixa ninguém. O problema é o modelo de visão. O japonês não faz isso. Ele tem coisas organizadas, que são esses mega hotéis de cápsula, né? Mas são hotéis e são galpões enormes. Cada um tem o seu cantinho. Mas ele depois volta para a casa dele. Os apartamentos são pequenos, mas são confortáveis. Mas você tem uma sociedade que, por exemplo, eu tenho uma sala, eu abro o armário, tiro o futon à noite, abro no chão, eu tenho uma cama. Enrolo o futon, guardo, tem uma sala. Dependendo da quantidade de banquinhos ou almofadas que eu distribuo, pode ser uma sala de visita, pode ser uma sala de jantar, ou um estúdio, é só pegar uma mesa e escrever em cima. Então eles têm essa mobilidade de fazer de um espaço, um espaço de multiuso. Mas eles têm uma cultura preparada para isso. Nós não temos. No caso da China, é promiscuidade financeira, porque o cara que é dono do apartamento, ele quer o máximo de dinheiro que ele puder tirar do lugar. Então quem vai morar lá, dane-se. São Paulo e Hong Kong, que tem uma história muito mais específica. Hong Kong, Hong Kong, Pequim também, Xangai também. E agora São Paulo, que os chineses estão lá e estão fazendo a mesma coisa. Pega aqueles apartamentos velhos, no centro de São Paulo, digamos, você tem três quartos e duas salas. Tudo aquilo é subdividido, sublocado, para 30, 40 pessoas que vão morar ali dentro. Então, esse índice de promiscuidade não tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida, que é um outro plano. É o plano da Casa Popular, só que verticalizado, para economizar em lote. Porque se você pegar todas aquelas famílias e botar no lote, cadê o terreno? Verticalizando fica mais fácil. O fato de você ter Minha Casa Minha Vida vertical não é um problema de ingerência, não, porque você pode ter um lugar para uma família morar bem. Sim, não, eu me referia, por exemplo, que você tem uma família de duas pessoas dentro, aí eu te estou. É que o lote, não sei, mas geralmente ficam muito afastados da cidade. São moradias que não possuem cidade, vamos dizer assim. Você fala os lotes Minha Casa Minha Vida, esses extra-urbanos. Eu não sou a casa Minha Vida, mas, por exemplo, o modo de habitar a cidade com condomínios verticais, horizontais, sei lá, muito afastados, esse sentido da cidade não acaba se perdendo? Depende, porque varia. Os países industrializados, eles têm, por norma, o centro da cidade é o centro da vida cultural e financeira. O centro do poder. Ninguém mora aí. As pessoas moram no subúrbio. E ninguém melhor para refletir essa técnica da moradia do subúrbio do que o americano. É um povo do... não chamam de nação subúrbia? Então, você tem aquele conjunto de casas espalhadas e é uma coisa meio assustadora, porque eles constroem aqueles condomínios gigantescos, o custo é altíssimo e a pessoa vai para a cidade se quiser. Mas tem highways que a velocidade mínima é 120. A gente não tem isso aqui. Então, você tem que ter um aparato para que isso funcione. grandes vias de acesso à cidade onde as pessoas, teoricamente, trabalham. Outra coisa também que os americanos proporcionaram nisso, chama-se sprawl, o espalhamento, é você ter uma via de ida e ali você vai ter os malls, que é o shopping que vai vender o pão, o leite, ficar perto da escola. Na verdade, isso está colocando mais um problema também, que nem tinha falado que é coisa do automóvel, né? Sim, que eles têm. O resto não tem. Quem não tem, aí tem problema. Então, você criar grandes centros comunitários, que a gente chama de planos habitacionais, podem ser tipo A, B, o que importa, só vai funcionar se a pessoa tiver carro, porque se não tiver, cadê o transporte urbano? Para movimentar esse povo todinho. Nós não temos uma cultura do subúrbio. No Brasil, especificamente, tem um preconceito com o subúrbio. O subúrbio é uma coisa não boa. E, de repente, o subúrbio pode ser uma coisa boa. No Japão, eles não têm problema com o subúrbio. O subúrbio, pouco importa. Na China, também, é irrelevante. Não existe, essa ideia de centralização, é uma coisa brasileira, meio tirada de países europeus. Mas tudo bem, eu entendo, por exemplo, que a cidade brasileira, sobretudo do interior, tem um modelo já muito padronizado, que vem de longa data, a praça, o fórum, a igreja, essas coisas ali. É um modelo colonial. Exato. Mas, isso, ao mesmo tempo, também proporciona um encontro. Sim. Então, a minha pergunta é o que acontece quando a gente começa a pensar que só existe um modo de construir que te afasta desse núcleo central da cidade, que te jogam para o subúrbio, onde não há cidade, e tampouco, vamos dizer assim, e essa dependência com o automóvel, que também exige a construção, a ampliação da avenida, essas coisas. E o dinheiro para manter o carro, né? Então, nós sabemos que nem todo mundo tem carro, né? Pois é. Além de ser comente. As pessoas que são obrigadas a morar no subúrbio, eventualmente, em algum momento, elas acabam criando o seu próprio modelo de cidade ali dentro. Em algum momento vai aparecer um centro. Pode ser um supermercado, depois você vai construindo uma coisa aqui, é uma capela. Em pouco tempo, as pessoas acabam formando uma comunidade e não precisando mais da cidade. Boa parte das pessoas que moram na Zona Norte tem gente que jamais vem para cá, porque não interessa. Ela trabalha por lá, vive por lá, tem o mundo social dela lá. E era subúrbio. Agora já não é mais, agora já é uma cidadezinha. E assim vai. Então, você constrói, joga aquele negócio no subúrbio, e em algum momento aquilo vai crescer por conta própria. E vai acabar criando o seu próprio centro. A gente vê que vai acontecendo um pouco isso. Mas eu falo assim, de condomínios muito afastados realmente, a Zona Norte, de algum modo, se foi subúrbio um dia... É muito dinâmica a Zona Norte. Ela conseguiu se autocriar. Na verdade, hoje, nesta cidade, se existe uma parte que contribui financeiramente para a cidade, é a Zona Norte. Não é esse lado de cá não, é o lado de cá tira, ou de lá de lá põe. Mas quando eu te perguntava do... Do Oriente. Também, mas sobretudo, esse modelo padronizado de concreto, que parece ser a única saída e tal. Como é que você vê isso diante dos modos de construção vernaculares, tanto no Brasil como no Oriente? Se isso ainda tem lugar, ou é só uma nostalgia, por exemplo? Para a verticalização, não. O que parece a única resposta para morar na grande cidade seria isso, né? É, todo mundo... A grande maioria das pessoas acredita que o nosso caminho é uma coisa tipo... Blade Runner, né? Aquela arquitetura que não tem começo nem fim. Ou então, Carbono Alterado, que é o seriado do Netflix. É um modelo extremamente sombrio. Eu não acho que vá ser tanto assim, não. Existem muitas soluções em andamento e a tendência da população mundial agora é começar a encolher. Agora a gente chegou num pico, vai começar a encolher. E se se criar essas mega cidades e não tiver ninguém para habitar? Mas, de qualquer forma, a verticalização só comporta a sua existência se for usada a técnica construtiva certa, senão ela desaba. Então é ferro, é aço aí, tomo, esgotamento e recurso. Por sua vez, como acomodar essas pessoas todas dentro de uma cidade? O modelo que eu dei na Zona Norte é um modelo dinâmico. Você cria um bairro afastado, era um bairro suburbano, agora é uma cidade independente e rica, porque a parte da Zona Norte é rica porque ninguém deve nada. As pessoas têm um próprio negócio, moram na sua própria casa, desenvolvem a sua própria... Tem uma economia muito dinâmica lá na Zona Norte. Como também tem o Motos Vivente, tem o seu próprio shopping, tem o seu supermercado. Se você souber viver na Zona Norte, você não precisa desse lado de cá. Então, isso é um modelo em que você coloca uma coisa aqui, ela se autogera, ela própria passa a ter independência, ela vive por conta própria. Então, se você vai verticalizar, vai verticalizar quando você não tem para onde ir. É um tipo de solução. Só que acompanhe que a verticalização no Brasil tem sido acompanhada também por grandes desastres construtivos. Mas é difícil, é difícil, o racha vem ao chão, como é o caso de Naginarras, que todo mundo, lamentavelmente, esqueceu. Metade do edifício arrinhou com o povo dentro. É difícil que você faça com essa apresentação de efeitos. Esse processo que sofreu a Barra da Tijuca... Pois é. Aquilo era mato há 40 anos atrás, mais ou menos, e hoje é um desastre ambiental. E não está funcionando. Então, uma, dinamizar o centro das cidades funciona, dinamizar edifícios que são de boa qualidade, só precisa de uma, digamos assim, de um app na saúde do edifício funciona. São muitos modelos que existem. Nossa, mas isso foi do Oriente para a arquitetura moderna. Pois é, vamos voltar para o Oriente. Eu acho. Primeiro, essa coisa mais antiga do modo do oriental... Você perguntou sobre o vernáculo. Isso. Não tem como usar o vernáculo. Por exemplo, um japonês pode morar no edifício apinhado, mas ele tem educação para aquilo. Você tem apartamentos pequenos, muito pequenos, onde são coisas que são embutidas, que você puxa, levanta, mas existe um hábito de higiene, e eles são muito escrupulosos com essa coisa da higiene, da limpeza. Na verdade, eles são quase neuróticos com o lance de limpeza. Você está falando do japonês. Do japonês. Não dos promíscuos em Hong Kong. Não, Hong Kong é um caso de miséria. A miséria é vertical, né? Porque você pegar um apartamento que foi feito por uma família padrão, e colocar 30 pessoas morando ali dentro, uma gaiola... Nem fosse parente. Só de olhar o documentário já dá uma sensação de asfixia. Imagina o que é uma vida de uma pessoa daquela. A grande maioria adoece, não segura a onda. Ou seja, é a pessoa que aluga que não é lá muito boa. Ela quer o máximo de dinheiro. Sim, eu pergunto isso porque quando a gente pensa em como é que se habitava antigamente, né? Como eram nossas casas no Brasil, e como é que era a casa, por exemplo, no japonês... Menos gente, mais terreno, mais espaço. Agora, mais gente, menos terreno, menos espaço. Então, você acha que o problema é só essa falta de terreno? Será que não tem um problema de concepção mesmo, de entender o que é estar no mundo, habitar o mundo, se relacionar com a terra? É isso que eu estou tentando explicar pelo japonês. O japonês tem uma educação que vem desde o século IV, específica de como habitar ambientes estreitos e limitados. Então, mil anos depois, você tem uma população que, sim... Um bom exemplo. Eles são educados para lidar com o terremoto. Em caso de... Então, todo dia, aquelas crianças, desde pequenas, são educadas a como reagir a um terremoto. Espera durante o ápice do terremoto. Elas se escondem, depois, como saem enfileiradas. Ninguém reclama. Depois de um tempo, aquilo está no sangue. Você faz naturalmente. Então, morar num espaço apertado, onde a limpeza é a regra básica, permite que você guarde as coisas, que tire, que use, porque está tudo ok. Será que a gente tem educação para isso? Então, por exemplo, São Paulo criou um edifício que tem 10 metros quadrados para você habitar. 10. 10 metros quadrados é o quê? Mal dá um carro, né? Ali você vai comer, você vai receber visita, se puder, vai dormir. E nós temos essa educação de limpeza para manter aquele lugar suficientemente saudável. Porque se for um boizinho de classe alta que ganha uma nota preta e mora ali porque é chique, porque dá destaque, entendeu? É uma coisa. Uma pessoa por necessidade é outra. Ele pode se dar ao luxo, deixar aquilo ali uma pó silva e depois abandonar. Mas uma pessoa que comprou aquilo para morar e que não tem para onde correr, ela vai passar metade do dia dela tentando fazer aquilo ali e ficar limpo e vivível. Entendo, mas porque também a gente encontra hoje nas grandes construtoras e tudo, a oferta de apartamentos... Cada vez mais apertado. Exato, e que vão jogando para fora do apartamento algo que antes sempre nos pertencia, uma cozinha ampla, ou não sei, e tudo começa a ser colocado no coletivo, né? Então, áreas de lazer, coisas desse tipo. A arquitetura hoje, ela tornou-se muito companheira dos movimentos sociais, entre os quais uma das premissas básicas é acabar com família, porque família é uma coisa péssima para alguns sistemas. Então, você coloca uma pessoa dentro de um espaço que começou tirando... Você notou que ninguém recebe mais visita? As pessoas vão usar o salão de festa, ou se tiver. Ou então à frente do edifício, ninguém recebe mais em casa. E se recebe, fica uma coisa meio apinhada, porque o espaço é reduzido. Acabou, se cozinha, ninguém come em casa. Para que comer em casa? Eu vou comer na rua. Com para quem tinha. Olha, isso é um exemplo que eu dizia, né? Que a gente está mudando radicalmente o modo de habitar esse modo. O modo, mas isso é um modo induzido e artificial. Eu posso fazer a seguinte comparação. Há muito tempo que eu tenho visto que a cozinha, como espaço social, foi para o brejo. Papai sai de manhã para trabalhar, mamãe sai de manhã, filhinho vai estudar. Ninguém se vê, hora nenhuma. Então, ao longo do tempo, você está tendo uma família de estranhos entre si. Ninguém participa de ninguém. Chega a hora da comida, comer um ato social, comer sozinho é uma coisa terrível. Eu tiro para os meus alunos que, ao longo do tempo, eles foram desenvolvendo uma espécie de cozinha pessoal. Então, todo dia, eles levam a comidinha deles, ou então compram fora, juntam na mesa e refazem o teatro da família ali. Cada grupo. Aqui dentro? Aqui dentro, eu estou falando do meu departamento. No Galinheiro. Isso, no Galinheiro. O que mais? Era um espaço fantástico. É, mas é um espaço fantástico que eles próprios fizeram. Foram comprando, botaram na geladeira, compraram um micro-ondas, eles por conta própria, e ali cabe todo mundo. Então, existe o ritual da família. Outro dia eu estava conversando com uma aluna, ela estava me dizendo. Fique aqui, não saia, não disse por quê? Porque eu não sei comer sozinha, não me faz mal. Então, eu entendo a preocupação dela, porque eu sinto isso também. Toda vez, se eu não tiver uma pessoa para comer comigo, eu fico meio agoniado, porque é um ato social. Então, isso, o refazer a família, o ato social, existe sim. Agora, deslocado do seu lugar. Então, para as imobiliárias, está ótimo, porque ela economiza no espaço, ganha no dinheiro, e detona a vida de quem vai morar num lugar desse. A não ser que seja uma pessoa sozinha, que dane-se o resto. E outra coisa também, nessa história de pensar, como o Oriente e o Ocidente vão se encontrando, os portugueses têm essa coisa de estar, estiveram lá, e também aqui, especialmente na parte da Índia. Como é que isso chegou aqui? Porque você me contava que tem algo muito presente. Tem, tem. A gente tem uma ideia muito engraçada, porque acha que o Nordeste brasileiro foi colonizado por portugueses bonzinhos que vieram para cá. Ou então, só veio ladrão. Essa história é fictícia. A Austrália foi construída por ladrões e assassinos e bandidos, que eram presídios. Mas por que exato? O Nordeste nunca foi presídio. Na verdade, foi até durante algum tempo presidido por um nobre, porque aquele Martim de Sousa, Tomé de Sousa, quando veio para cá, ele era uma espécie de duque, alguma coisa do gênero. Então, era um Zé Mané que veio mandado para cá. Por sua vez, Portugal, na época em que o Brasil é descoberto, a cidade do Porto tinha, e a própria Lisboa, tinha uma conotação de cidade da moda, era equivalente a Paris ou Milão. Ué, uma mulher que está rainha da moda, que tem lá a boutique dela, o equivalente, vai largar o conforto, dá para vir morar no meio do mato do Brasil, que ainda estava se fazendo, mas não vinha mesmo. A grande maioria das mulheres portuguesas preferiam divórcio, elas se divorciavam, separavam, não vou. Fincavam a pé e você não vai brigar com portuguesa, né, que não dá certo. Nunca tive isso. Então, do outro lado do mundo, nós temos colônias portuguesas que se estabeleceram na cidade de Boa Bahia, Bombainha, atual Mumbai, naquela região do Rajashtan e papapá. Ficaram ali aquele tempo todo até serem expulsos, só que foi muito tempo que eles ficaram lá. Tempo suficiente para emergir na cultura. Casaram com indianas, eventualmente, tiveram filhos mestiços que casaram com outras. Em outras palavras, foi se criando uma cultura híbrida, que é a cultura híbero-indiana. Só que, de alguma forma, os indianos não estavam mais afim dessa história, desse povo mandando lá e botou para fora, expulsou. E eles vieram, voltaram para Portugal, né, vai voltar para o lugar de origem. Chega Portugal, Portugal aqui não. Vá para o Brasil, aqui não fica não. Então, eles desviaram a rota e vieram para cá. Então, o processo colonizador, durante o século XVII, ou seja, 1600 e por aí em diante, e até o final dos 1500, que é quando começa a grande expulsão, eles vêm para o Nordeste e trazem o que eles conheciam. A memória dos lugares, a construção, o modelo de fazer a coisa, muitos elementos construtivos, a própria técnica construtiva da Taipa de Rebolo, que a gente tem uma mania de achar que tudo veio de Portugal. Portugal estava se lixando para o Brasil. Tanto se lixou para o Brasil, que quando a família imperial veio para cá, teve de mandar construir teatro, porque nem roupa se fazia aqui, porque era proibido. Você fala que a casa de Taipa, que é muito tradicional aqui, ela tem origem indiana. Não, porque veio dos índios e índio com Taipa, índio não tem Taipa. Não existe esse índio com Taipa no Brasil. E também não veio da África, porque as pessoas que vieram para cá eram tão soltas que não podia trazer técnica de barro, embora tivesse um bom adobe. O adobe africano é maravilhoso. Trouxeram um adobe rústico na Índia e construíram de qualquer forma por aqui. Inclusive o modelo da casinha simplória que a gente vê nos quadros de Poster Cout são o modelo dos bangalões indianos. E junto trouxeram tudo que a gente conhece. Trouxeram um cominho, que é parte da comida daqui. Trouxeram o uso do quê? Do coentro, porque o povo do sul não come coentro. O povo do sul come salsinha. Trouxeram um panique, que a gente aqui chama de queijo de coalho. Trouxeram um gui, que a gente chama aqui de manteiga da terra. A técnica do queijo de coalho também é indiana. É indiana, chama-se panique. Pode olhar que é a mesma coisa. Mas você tem de ver que é uma cultura completamente embebida no universo indiano. E quando eles vieram para cá, trouxeram toda a tecnologia, inclusive o jagueri, que a gente aqui vulgarmente chama de rapadura. Então rapadura não é a invenção maravilhosa da deusa das águas brasileiras. É uma coisa que já veio prontinho lá de fora. Trouxeram a manga, que aqui com o tempo a gente foi perdendo o uso. Manga verde é legume. Manga é madura, é fruta. Você raspa a manga verde, bota para tomar. Mas aí toda a América, exceto o Brasil, usa a manga como salgada, né? Junto com o abacate. Daqui a manga é usada como tempero. Tanto pode ser como tempero, como é usada como legume. Você corta os pedaços verdes e vai usar, sei lá, no meio da carne, alguma coisa do gênero. A gente perdeu isso. Hoje em dia, manga não é mais uma fruta legal no Brasil. Mal se fala de manga. Eugênio, só para... a gente tem pouco tempo agora. Alguma coisa você falar que a gente começou, fomos para lá e para cá e acabamos que... No profundo, você quer mencionar alguma coisa que tenha ficado... Eu tenho que voltar para a gente esclarecer muitas coisas. Bom, a única coisa que eu posso dizer é que quando a gente fala de arquitetura oriental, é coisa demais. Porque a gente tem a arquitetura vernacular, aquela do povo, né? A gente tem a arquitetura clássica, que são os métodos construtivos. E tem os novos arquitetos que estão aparecendo. Por exemplo, tem o Kengo Kuhlman, que eu já citei uma vez antes, numa conversa anterior, que é o cara que fez a releitura da arquitetura tradicional japonesa, com métodos tradicionais ou não. Tudo misturado. A arquitetura dele é meio doida, mas para o japonês médio, ele olha para aquilo, aquele classicão, olha, ele vai entender. Tem bons arquitetos indianos também, que fazem leituras fantásticas da arquitetura tradicional. O que a gente tem são países com, no mínimo, 2, 3 mil anos de existência, eu digo 3, que vai até mil anos antes de Cristo. De evolução arquitetônica, de estilos recriados, ou seja, são culturas solidamente estabelecidas, com conhecimento do que faz. Então, eles têm mais, muita lição para dar e para aprender também entre si, né? Certamente. Muito bem. Eugênio, obrigado mais uma vez. E espero que você volte sem demorar tanto, né? 15 anos é muito tempo. Não, mas aí eu dependo de vocês, né? Tá bom. Então, você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho